Muito boa tarde gigantes, tudo bem? Edward Trevito aqui e eu vou fazer uma análise rápida do evento que começou segunda-feira Peço perdão por não ter feito isso antes, estou com uma energia maligna e estou um pouco indisposto Mas vamos lá, o evento do novo Mohamed Ali Traiçoeiro Legend Era começou segunda-feira dia 1º O evento individual O evento de facção começa hoje, é isso que nos interessa e é por isso que farei esse vídeo Inclusive já peço por favor que acompanhe o próximo vídeo que eu vou lançar em seguida Porque eu vou dar algumas dicas sobre como pontuar neste evento Vou dar aqui exemplos de astros que eu tenho, que são acessíveis e alguns um pouco mais raros Para pontuarmos bem neste evento, que vai ser um evento difícil Então logo mais eu me aprofundo um pouco mais nisso O showdown começa hoje, masculino e feminino A Blitz acaba daqui um pouquinho a Premium Blitz, que é exclusivamente para jogar com o novo Mohamed Mas a Blitz normal continua até o fim do evento As tours também tivemos ontem e segunda-feira No evento solo, cerca de 6 milhões de pontos aí Uma notificação agora não 6 milhões de pontos aí nas tours 1.300.000 estarão no showdown de hoje e de amanhã Se você chegar no marco 17 de 20 do evento individual, você ganha garantido aí o novo Mohamed Ali em 4 estrelas bronze Os critérios de pontuação Chegar a alcançar as ligas por notoriedade no showdown E aqui algumas missões de quebrar joias específicas O marco final é de 15 milhões Eu não lembro quanto era agora para alcançar o Mohamed Mas é só você conferir lá nas recompensas dos marcos que você vai ver isso Aqui o evento de facção é o que nos importa As primeiras 100 facções vão ganhar algumas recompensas ali E é isso aqui que nos interessa Critérios de pontuação por evento de facção O marco final é 1.800.000.000 Ou seja, não será tarefa fácil Mas será importante para nós Então quais são os critérios de pontuação do evento de facção? Destruir uma joia armadilha no showdown Que começa hoje 10.000 pontos Uma joia em X Quebrar uma joia em X 10.000 pontos Uma joia detonar 10.000 pontos Sanguessuga 10.000 pontos Uma joia roxa E uma joia preta Também 10.000 pontos Além de Cause 150 de dano com qualquer traiçoeiro Um pontinho a cada 150 de dano Assim como 150 de dano com qualquer Legend Era Qualquer lenda Um pontinho a cada 150 pontos de dano E 150 pontos de... 150 de dano Um ponto Com atacantes E um bônus aí Atinge 150 pontos De dano No oponente 10 pontinhos Então cada 150 de dano 10 pontinhos a mais Ou seja Vai ser mais um showdown Que a gente vai ter que ficar farmando Jogando várias vezes Para quebrar várias dessas joias aqui Para pontuar Para que a gente consiga fechar o evento Então o vídeo que eu vou fazer a seguir Eu vou mostrar opções de astros acessíveis E uns mais raros Que consigam fazer isso várias vezes Em uma única luta Para que a gente consiga valorizar As nossas energias Que são limitadas no showdown Então vamos tentar fazer aquelas lutas Bem demoradas Que durem bastante Para que a gente consiga quebrar Centenas e centenas de joias Em uma única luta Assim Pontuar Muito Recompensas medalhões Tem boas recompensas No mural Então esses medalhões São importantes para nós Além de pontos de evento solo Que precisamos Para ganhar aí O nosso Mohamed Ali Traiçoeiro As tours já tivemos Segunda e terça-feira Vocês já devem ter notado lá Com pontos de evento solo Medalhões de recompensa As blitz também já tivemos Essa normal fica aberta Até o fim do evento Como eu já falei No prize wall Teremos aí uma opção Isso aqui é para quem gasta Com certeza Que venha o Mohamed Em 6 prata Com a gear dele Que é muito interessante Eu acho que isso aqui Está errado Porque eu me lembro De ter visto Que a gear Ia aumentar em 250% Estou enganado Enfim A gear dele aumenta Os danos dos finalizadores Também haverá Esse momento Bem bacana Que é um momento Que deu para ver Que é muito bom Que parece ser global Que dá Bons atributos Para estes lutadores Aqui Também vai ter A gear do Ali Antigo Que é muito boa Por sinal Eu se tivesse essa gear Aqui Com certeza O meu Ali Estaria em nível alto Também Para quem não tem O Ali atacante Acho que isso aqui É bem acessível Por 10 mil medalhões Você consegue recrutar O Ali atacante Além de várias Além de várias outras Coisinhas Que estarão No mural Gaste seu dinheirinho Para tentar ganhar Astros novos Assim como Dolores no portal Para vários recursos Por enquanto é isso Peço que vejam O próximo vídeo Para conferir Algumas dicas De alguns astros Para pontuar muito No evento de facção Que começa hoje E vamos precisar Do apoio de todos Para alcançar o marco final Beleza pessoal Muito obrigado E até logo Tchau